A taxa mínima cobrada pela Sanepar está com os dias contados em Rolândia. O projeto de lei 42 de 2018 do vereador João Mardigo proíbe a cobrança da taxa mínima. Aprovado pela Câmara Municipal, o projeto aguarda ser sancionado pelo prefeito interino Roberto Negrão. É um projeto que já foi aprovado, já passou em duas votações aqui na Câmara, onde nós pedimos que a Sanepar cobre pelo metro usado e não pelos 5 metros que você paga caso não tenha utilizado. Segundo o vereador, a proibição da taxa torna a cobrança mais justa. Cada morador vai pagar o que realmente usa e não o valor mínimo estipulado pela Sanepar. Atualmente são cobrados R$ 34,58 para 5 metros cúbicos de água. Que a população que utiliza um metro de água, ela teria que pagar por um metro. Se caso você utiliza um metro, você hoje paga por cinco. Se você utiliza seis, você paga por dez e assim sucessivamente. A Sanepar, ela ganha muito, né? A água não é barata, ela cobra um valor e a população tem o direito de questionar isso também. O projeto do vereador tem como base uma lei aprovada em Maringá. Lá, a taxa mínima foi proibida. A Sanepar terá que pagar uma multa de R$ 1.200 por relógio, caso a cobrança seja feita. Na cidade de Maringá, já está esse projeto desde agosto. O PROCON lá agora está atuando, a própria Sanepar, se ela não cumprir essa lei. Então, nós queremos acompanhar e ver aqui no município de Rolândia que a lei seja cumprida. Claro que essa lei foi votada duas vezes, agora vai para o prefeito sancionar essa lei. Ela sendo sancionada, você acredita que a partir de quando a população realmente vai parar de pagar essa taxa mínima? Eu não posso dar uma data porque a Sanepar com certeza vai entrar com recurso para não cumprir a lei. É aí onde nós vamos acionar o PROCON aqui do município para que faça a lei, que essa lei seja cumprida. E também, se nós conseguimos colocar ela na renovação do contrato, nós acreditamos que no início do ano que vem, aí a população poderá pagar aquilo que usa. Se usou 1 metro, paga 1 metro. Se usou 7 metros, paga 7 metros. Não da forma que é feita hoje, cobrada uma tarifa mínima.